Pronto, foi dada a partida pelo Hotman Royale, St. Lazer's Day e Porto de Don Cássio. Vai tomando a primeira colocação, Sadler's Creek. Carro no cabeça, pescoço, meio corpo, já fugiu um correnteiro, Sadler's Creek. Segunda colocação, Demófilos. Demófilos aparece na segunda colocação, Alune Sage. Vai em terceiro, Ruan e Romi. Correndo na quarta colocação, Andy Bayond. Aparece em quinto, Mr. Canbustible pela linha dois. Vai na sexta colocação, Milan. Vai correndo em sétimo, Pio Gang, o oitavo, Mediterrâneo, no último, corre Life Match. E é mandado ao palio, Sadler's Creek. Ele mantém um corpo de vantagem para o cavalo Demófilos na segunda colocação. Sadler's Creek tem dois corpos, Demófilos vai correndo em segundo. Há dois corpos de vantagem em terceiro, Alune Sage na quarta colocação. Por dentro, vai passando para o quarto, por dentro, Mr. Canbustible. Depois, em quarto, vai correndo o cavalo Mr. Canbustible. Quinta colocação, vai melhorando, Pio Gang. Na sexta colocação, vai correndo o cavalo Andy Bayond. Se atrasou para o sétimo, Ruan e Romi. Em oitavo, Milha na nona colocação, Mediterrâneo. Em última colocação, da Farda Roça, o Competer Life Match. Mandando ao palio, Sadler's Creek mantém dois e três. Demófilos vai na segunda colocação, a três e quatro e cinco, vários corpos de vantagem, Alune Sage correndo em terceiro. Mr. Canbustible por dentro correndo em quarto. Pio Gang, vai na quinta colocação, Andy Bayond. Correndo em sexto, na ponta, o cavalinho ponteando, Sadler's Creek. Ele mantém sempre um correnteiro para o cavalo Demófilos na segunda colocação, a três, quatro e cinco. Alune Sage correndo em terceiro. Na quarta colocação, corre Mr. Canbustible. Pio Gang, lá por fora, vai passando para quarto. Mr. Canbustible se atrasou para quinto. Na sexta colocação, Andy Bayond, vão se aproximando da curva de chegada. E na ponta, Sadler's Creek mantém um correnteiro para Demófilos em segunda. Alune Sage tomou a segunda colocação, Demófilos tomou a ponta. Ele vai pela reta final na ponta, Demófilos. Demófilos tem a ponta, mantém dois e quatro. Alune Sage em segundo, Pio Gang em terceiro. Andy Bayond aparece lá por fora em quarto. Mr. Canbustible correndo na quinta colocação. E na ponta, Demófilos. Alune Sage avança por fora. Pio Gang correndo em terceiro. Aparecendo aqui por fora. E na ponta, Demófilos tem dois e três. Segunda, Coraline Sage. Mr. Canbustible vai tentando a terceira colocação. Aparecendo o Milan, encerrado por dentro. Sem passagem, tentando a quinta e a quarta. E na ponta, Demófilos. Ele tem dois e três correntes. O centro do espelho na ponta, Demófilos. Mr. Canbustible avança. Avança o cavalo. Demófilos é ponteiro. Avança o Milan. Conseguiu a passagem. Jogar para fora. E vai dominando. E vai levando cabeça e pescoço. Demófilos correndo na segunda colocação. Huen Home correndo em terceiro. Mr. Canbustible guarda impressionante. O Milan saiu tirando três, quatro e cinco. E vai abrindo o pospírio. E vai levar o Rockland Royal. Centro, Leisure, Stake, dois mil e um. Cruza uma faixa final. Ele vai faça em primeiro Milan. Segunda colocação. Para o Demófilos. Mr. Canbustible. Correndo em Home. E os demais. Para o março castanho da Grã-Bretanha. Vitora, portanto, do filho do Stadler's Wells na Kitanga por Darshan. É muito sangue. E ação de fitoxestude. Limitar a propriedade de Michael B. Tabor. Precisamento para A.P. O'Brien. É demais. Esse A.P. O'Brien. Só que Michael Kinane. E o repórter de Don Caster. Não correu Alexius. Vitória, portanto, do filho do Stadler's Wells. Na Kitanga por Darshan. Obrigado.